E aí, vamos para onde é agora? O que tinha que fazer ainda? Ah, eu vou lá no cara, ver se ele, é, dá pra fazer alguma coisa com aquela caveira lá O cara pegando fogo? É. O Whittle, velho. O cara é usando a palavra. A palavra dele. Eu queria que a gente fosse lá naquele... Onde? Da ponte, aquela caveira comerciante, assim que sai daquele caixa, você vem de uma... Fazer o que lá? Vocês conversar com ele e eu tentar roubar ele. Oi. Vai lá enquanto eu vou aqui no fogo aqui. Tem muito item irado, bora lá, Ethan. Ué, cadê o cara do fogo sumiu? O cara do fogo sumiu, ué. Bora lá, Ethan. Eu acho. Pega aqui a... Pega a transporte aqui. Vai subir não, tá aqui, Ethan. Aholyo, Marge's Bridge. Bravo. Aholyo, hein. Helve! The flames will burn me forever! The flames, I cannot... É, não serve pra nada esse cara aqui Estranho aí Opa E aí, só fala com ele aí Espada, Andágua, Dinheiro Tem um Mil Wound Oden Staff Acho que é que eu digo ele Doar em Glaze O que vocês estão roubando desse cara aí, velho? Eu já roubei aqui no negócio aí Olha os cara, velho Tô trolando Vou roubar dinheiro Tem nada de interação Eu acho que já foi tudo A gente já pode ir pra lá se quiser, viu? Lá pro cara lá Doideira Vai pro doideira lá terminar a quest Vai aí Eu vou roubei aqui Um atras Tu rouba e vende pra ele, mano Rouba e vende, rouba e vende Eu acho que rouba e vende, eu vou equipar aqui Deixa eu ver o que foi que deu de crafting aqui, né? Deixa eu dar uma com a rabo Tá Grimori Searing, dagger, scroll Runas Três runas Bone dust Bone dust Stardust Vou fazer runas Objetos Comida 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 A gente deve fazer aqui outras farolas Olha aí Porridge Tem que ter a comida aqui É Bode de tomate, acaba com uma marreta Marreta e muito tomate Tem que fazer esse bode de tomate Passar aqui as coisas aqui Clico 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 E tá comprando corredeira aí Agora vamos roubar a ferreira Não cara, só tem gente que pode roubar o maluco lá que é perto da missão que tem um bocado Ah, aquele cara que tem um milhão de coisa, bora pra lá velho, a missão, a gente faz a missão logo A forma de ferreira exulta a missão Mas é só pegar o portal pra Hollow Marsh da Bandone de Camp Cheguei, é aqui mesmo Tá aqui eu e o Kizão O Kervin olha o corpo do seu comrade morto, agressando sua arma em um fio frio Tem um monte de coisa de necromancia aqui, é animal mesmo Eu sei, vem pra cá, pra essa loura aqui que eu to do lado Fala aqui com ela, pra eu poder roubar ela Cadê tô? Pera aí Pera aí O que é? O celular aqui Oxi, estou te vendo não Ah, aqui é o celular aqui Calma aí, deixa eu salvar aqui, porque você vai com o caba Cagavara aí Sim, mas tu tá ligado que tem um monte de gente se mexendo, né? Não tem problema Aí é, se o caba coisar já Você viu o que esses majestas fizeram? Colocando os mortos no display como... Como procurando tão mal. Porra, só peguei chuva. Só chuva? O Ídalo é... É Hidrofish, é? Eu acho que ele consegue aprender também. Não sei. Vou mandar pra ele. Eu quero restauração, mano. Vou sem. Vou comprar. Quer ficar sem restauração? Opa, descobri uma coisa aqui, ó. Cabe aqui, Rodrigo. Cabe um negócio aqui. Cabe aqui, ó. Onde é que você tá? Não dá sua frente. Olha o cara, ela pensou que foi o Robinello. Ela só curou eu, mas não tinha nada. Ela disse, desculpa aí. Olha esse cara, velho. Peraí, peraí. Olha, Pedrinho, manda pra mim as coisas, não dá, não? Peraí, peraí, peraí. Tu já mandou pro Ítalo? Já. Ah, então tu não roubou mais nada, né? Deixa ela te olhar, velho. Não faz nada, não. É, ó. Ah, persuadir. Desculpa. Dona. Esse cara ai, que eu roubaria era o outro coração. O que é que tem nesse baú aqui? A Mulha, saiu atrás do ladrão, mano. Tá loco de loco. Ixi, tá fechado, velho. Deixa dar o Pic Lock aí. Turね o ladrão, Master. Toma. O que é isso que tu fez cara? Eu peguei o baú Peguei o cinto do baú tudinho Ah não ta aqui ele Peguei Vai pega ai Você tirou os itens já cara Não ta ai Eu não abri não Consegui abrir não Dá lockpick Não tem Oi Não tenho lockpick Eu tenho lockpick? Tipo assim as gasas? Permiso manda ai Manda ai Vou mandar pro iten aqui um poder da terra Que eu já tenho agora As botas não identificadas Deixa eu mandar aqui Essas botas aqui Identifica ai Os deuses não podem afastar esses Shriekers Mesmo meu amigo Mas eles podem guiar a sua mão O que é que tu quer dessa louro? Hum Certo Mas o mais que você quer Ei cadê? Vamos nessa né mano Vamos fazer aqui a parada Identifica a botas ai que eu te mandei cara Estou identificando Essa botas aqui é totalmente mago Essa botas aqui é totalmente mago E ainda dá velocidade né Tem que ter 12 itens O que é que ela dá? Ela dá 21 de defesa mágica 5 de defesa física E 0.5 de movimento E 10% de resistência a água Quer? Eu quero só comparar ela aqui com a minha Deixa eu olhar no trem Vou mandar pra ti Vou mandar pra ti Estou tomando Twitle Estou tomando Twitle Não tem esse skill haste Vou dar Twitle aqui que é o seu chapa doido O que é seu chapa doido? A espelha está além de salvar Viva o soteiro Para nos ajudar a prestar a nossa guerra, que a paz possa ser, que a paz possa ser, que a paz possa ser, que a paz possa ser... Os deuses não podem afetar os inimigos, meu amigo. Eles podem morrer lá. Esse da pedra aqui é massa. E explode. Man Metal. O Kizão é um necromante? O Kizão é. Tem uma mulher que tem uns 500 skill de necromante aqui, né? Mas tem um que eu vou vender para esse cabo aqui? Acho que tem uns quadros aqui. Pronto. Acabou só uma chuvinha. Pronto. Acabou só uma chuvinha. Pronto. 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 Não sei se eu dou esse Infect pro Kizan ou... Eu fico pra mim Tá com o Infect já mano, ele já tem Ele tem? Tem Fair enough E ai mano, to pronto aqui Morra nessa E o Infecto daqui, olha Tô pronto a minha chapa Fala aqui com o cara Vai dar bom ai Nada, assim que os Shriekers ficam Pegue essa Wanda de Purging Pegue essa Wanda de Purging Eu sou um homem confidente meu amigo, mas eu tenho minhas limites Até que ele se purge Fair enough Mas o Cuida Cuidado ai, cuidado ai Cara Vai matar cara, ta cheio dos coisas ai É o negócio, ta cheio daquele negócio E agora? É fácil, só dá o TP não Dá o TP aqui ó Não eles conseguem passar por ai não Hehehe 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 Eu vejo flores e os air thrums Poderia ser destruído? É o Dragão É o Dragão Ele está vindo Por sua palavra Cara, esse Purging Wind É... O Dragão ajudou, mas o Dragão destruiu É uma vagabunda lá Fala com o cara Fala com ele Fala com ele Fala com o cara Fala com ele Fala com o primeiro Fala com o Dragão Fala com o Dragão Fala com o primeiro Fala com o Dragão Fala com as coisas Fala com o Gareth Fala com quem Fala com o cara Fala com o Ithro Todo mundo se tremendoidinho aqui Está correto Está arrumado Espera aí só a porcaria zoando aqui Olha o bicho rei que tem aqui Esse bicho Espere cara, vai devagar aí Eles vão entrar em batalha aqui Espere por mim, ah aquele bicho lá né Cadê vocês? Ah é aqui Cara, nós temos que ir lá com os caras Tem que ir lá com os caras Vambora Não é não? Tem que ir pros caras lá ajudar eles E essa é a chuva dos ronomedonha aqui Sei lá Olha o que que é batalhado, diz aí como é que é Onde tanto faz Vamos só olhar os dois lá daqui Urrou sim Só em dois três A Gigante Ainum Vodeteu tal? O! E pertinho Lasra Bora, bora, bora Está ali, né? Agora pera aí, né? Lógico que eu vou ali por cima, né? Porque eu não sou em besta Mas ali por cima não dá em nada Ou dá? Dá, tá sim Oxe, e se esse cara foi pra onde tu tá? Eu ainda não sei Desceram aí Eu acho que eles vão começar a apitar aí, mas quando eles chegarem Pera aí que eu vou por cima aí Melhor, vocês vão por cima, chega aqui Oxe, eu tô desfaçado de pedra aqui, não quero saber... Vem pra cá, Ida Vem pra cá Cara, os caras só sumiram, velho Vem pra cá, pra cá Vem pra cá Onde eu tô aqui? Atrás, atrás Vem pra cá, pra cá cara, do outro lado cara, meu deus, aqui ó pra cá ídolo, vou botar lá em cima caramba eu vou me botar lá em cima também e aí tem que dar mais aula uma necessidade inconseguível aqui ó e aí e aí o que é que você veio escondido, cara? você deu minha armadura cara, você vai ajudar aí, a parada aí né opa, foi descoberta fui cara tem um cara bem aqui ó, você me mandou eu sei cara, mas é pra chegar escondido atrás dele deu não? cara ó, eu cheguei aí e pronto luto aqui pior lugar do mundo véi, você me lutou doido claro que é cara, só as paredes aqui cara, mas tem a passagem aí véi, eu olhei é doido? tá fazendo por aí agora eu vou lá pelo outro lado aqui é perto do bicho oi, me teleporta lá pra cima desse bicho aí ó aquele bichão lá olha tu tá aqui é vai me teleporta pra cima daquele bicho ali ó vou ficar bem fico aí vem em cima da cabeça dele o cara usou o Heart of Steel opa tá ali um pez aí tu foi teleportado cara, não sei o que aconteceu aqui do meu lado aqui sei que tá todo mundo contra mim, cara cara aí, tu não me joga lá velho isso garoto agora sim mas tá bom agora, viu? o Pedro tá encurralado, ó engraçado cara, onde é que eu tô? cara, deu um tempo em mim, cara cara, você vai subir essas escadinhas aí e vai ficar em cima ó mano, no melhor canto do moleque pra que tu deu um tempo em mim, velho? cara, não fui eu que deu, cara deve ter sido um ítalo que engraçado, ó cara, eu tava de trás da porta lá só ruim cara, não fui eu que deu o TP, cara não fui eu ó o rei do café o que é que ele tá fazendo? eita, eu acho que é melhor tu sair daí, velho que tem um bocado de óleo aí o papo que é grande, velho tem que tá chovendo o cara me botou no canto como se eu fosse... cheio de óleo engraçado, o que é que passa a gente? eu não putaria e eu, aqui, encochado na parede e como se eu fosse andar, vou perder meus pontos, né? a gente vai aqui, vai ser parei aqui, dentro do meu, eu tô aqui, velho mas a gente ajuda aqui cara, os cara tão em mim, ó só tem um contra ti pra te ver quem tá me empanguando com tudo louco, velho eu te digo por um canto só o que é uma estratégia Sabe o que é que ela fez? Olha aí, o cara tirou 19 de ti. Olha o intro, nem se mexe. O Pedro X teleportou do nada, mas fica aí em cima dos olhos, fica engraçado. Cara, eu tô com 141 de machucado. Pronto, GG. Caralho. Olha o intro, daqui a pouco ele vai virar assassino. Só uns pênis aí. Critro, ele tá com um raio ali, onde tem 3 pessoas. Quer dizer, 2. Eu botei, olha, não sei se dá choque. Se der range também. Aqui. É, aí tem a água. Mas não vai pegar ele não. Taca aqui mesmo. E tem 2, Manu. Vou pegar em dois aí. Cara, botou fogo de gelo no óleo. Deu bom. Errou. Sobe essas escadas, cara. Matar essa mulher aí. Eu não vou subir as escadas primeiro porque eu vou perder meus negócios. Seu ratão, pô. Segundo que me botaram aqui no... Eu vou perder o sonho e sair do canto. Verdade, botou um totem aí de gelo na cara dela. Ou então o bichinho, né? O molequinho. Pedrinho que tá no cantinho da parede levando chuva aí. Triste. Boa. 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 Boa, voi. E aí? Acho que o cara tá lentão, esse bicho aí. Boa! Caralho, bríяжou 76 de mim, velho. De mau, viu? Vai café anão. Os caras estão tudo em cima do item. Cara, vai entrar tudo em um canto só. Aí você e o Kizão na nossa frente, a gente só troca os caras. Não cara, estou segurando o gigantesco aqui. Cadê o Kizão mesmo? Vixe! O que foi essa aí? Opa! Beleza. Acabou tudo. Acabou tudo. É o Alexander, chegou. Fala a boca e luta. Fala aí cara, que a gente estava. Vou perguntar se ele está com medo. O cara é o Boss. Ele está conversando contigo? Está cara. Eita, eu morri. Eu saio daqui? Vou sair daqui. Está petrificado. Eu? Não estou não, cara. Macho, o que eu faço aqui não? Cadê o Kizão mesmo? Cadê o Kizão? Estou sabendo cadê o Kizão não. Kizão, cara. Está atrás de mim aqui. Faz nada. O Kizão está ali na batalha, velho. Nossa, o Kizão está muito longe, velho. Macho, o que eu faço aqui? Mata esse bicho aqui. É isso que eu estou falando. Nada a ver esse canto. É para dar longe? Por mim. O que é que tu acha aí? Engraçado. Vou dar aqui o Pedrinho que está nervoso. Estou nervoso não, cara. Sem sentido. O Kizão, que é o outro tanque, está lá, sozinho. Correção das paredes. Caralho, a minhocona gigantesca, velho. Fudeu, velho. Sabia que esse canto aqui era um boss, velho. Sabia. Caralho, 600 de HP, velho. Como é que vai matar esse bicho aí? Antes de entrar na luta, vamos olhar esse negócio e vamos definir onde nós quatro iremos. Aí vai tu e o Kizão na frente e eu e o Ito lá atrás, pronto. Márcio, vocês tem que ficar naquele canto bem alto lá. É o melhor canto de todos lá. O problema é que não dá para chegar lá porque os caras veem, cara. Claro que não, velho. O cara chega no sneak aqui, ó. Mesmo no sneak, cara. Tem o raio de visão dos caras. Está lotado, cara. Graça demais, velho. Bora. 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 Eita, cara. Bora não, bora não. Bora, bora, bora. Dragão vai coisar. Eu vejo flurros nos aeronaves. Poderia ser o Slate? Vamos dele aí. Dragão do Deus. Olha ele! Ele chegou! Eu acho que ele tem suas palavras. O dragão ajudou, hein? Pronto, agora vamos... ...espiar aqui onde nós vamos. Vamos lá. Vem aí sua sugestão, né? O melhor canto da gente é essa lateralzinha, não? Que eu tinha ido aqui mesmo. É, vai. Esse canto aí mesmo. Lateral aí. Calma. Vira aí daqui, ó. Tinha que pegar algum item aqui que a gente deixou, ou não? Tem uma parada aqui, ó, Pedrinho. Tem uma parada aqui, ó. O quê? Sobe aqui nas vinhas, ó. Tem uma parada aqui em cima. O quê? Tem uma parada. Vixe, que parada é essa aqui, véi? Vem lá, o que porra é essa aqui? Vem lá, o que porra é essa aqui? Eu vim pra cá pra ver alguma coisa. Eu acho que tem nada aí, não. Ratinha vindo aqui. Já? Vim aí, ganha lá pra cima, ó. Dá pra ir lá pra cima. Lá pra... Aquelas pedras ali, ó. Tem um cara ali, ó. Tem uma parada aqui, ó. Não tô vendo. Tem uma parada aqui, ó. Tem um margem aqui, ó. Escondido. Não tô vendo. Juro pra você. Tinha um cara ali, ó. Vou matar esse cara aqui, ó. Olha o margem aqui, ó. Só um sabendo da parada. Oh, cê. Eu vou pensar que era uma questão de tempo. Eu... eu... eu estou pronta para pagar o preço. Isso não é o que eu digo. Se você me matar, então me matar. Não. Eu... eu... Tem um... Tem umas plantas que dão para subir. Pois é. É isso que estou fazendo. O cara está matando um arco, coitado. A filho da mãe se desceu. Sai, bicho aberto! Meu Deus, cara! Como eu sou idiota. Olha só Tem outra pessoa ai que apareceu na luta É, mas é aliado Matem esse cara ai Tentando chegar Olha o idolo, ficou revoltado com a minhoca Porque tem 100 de HP Tem pouquinha Eu tenho 400 Pô machu, eu ia matar o cara Eu andei, olha Olha isso Perdeu o turno aqui Passa logo ai O que ataque é esse do Kizan ai? O que ataque é esse do Kizan ai? É o infector né? É o infector É o infector É o infector Esse ai O infector É o infector É o infector Passa esse turno ai Com o café Do saber onde é que tu tava Pelo pai é desse infector ai Só fiz tudo demais Ele ta bem aqui Longe Longe Passa 5 turnos pra chegar É o cara que não passa o turno O cara é nervoso, quer matar com as próprias mãos Não 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 Porra Kizan Pelo amor de Deus Porra eu andei Vai matador Matador de café Mata esse cara ai Não Porra Porque o Ian Aqui esse louco aqui em cima da pedra Cara eu vim matar só o cara de boa Só que eu desci ai demorou mais um pouquinho né Ia matar ele no stand mano Condu as porrada e se queira eu cliquei o bicho sai andando lá pra se quebrar Vou usar aquele poder truque, jogar pedra, ver quanta tira 6 milhões de dano Tô vendo ai de boa Matou já o cara Peguei até uma carta aqui Essa é a carta que tem a ver com a missão Se tem algo empréstimo, bora logo Nós estamos lá Tem que ver as coisas né cara Presta atenção Hora da minhoca Melquinha Melquinha errei na ofensia Cadê? Primeiro eu vou jogar o Kizão Vou salvar aqui, pera ai Vou jogar o Kizão e depois o Ethan me joga Mais fácil Jogar? Pelo amor de Deus Jogar lá no meio do cara Só se for aqui Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aí eu quero vir pra cá pra esse lugar aqui Não, aí beleza Mas eu tô falando de mim Opa opa Hoje tem que me jogar aqui Eu vou pra lá, calma ai O cara tu tá indo, tem a porra da luta Esse cara aqui é o Alexander, cara Porra 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 Vixe Vai, vai Pedrig Bota ele pra lá Agora Irado ó Eu? Eu não tenho teleporte, cara Ô Pedrig não, o Italo O Italo tá nem na luta ainda Claro que tá, cara Claro que nem tá, cara Cadê ele? É uma pedra Italo, bota esse cara pra ali Veio o que que eu faço com esse bicho aqui Me arrobatava aqui Até pra você, Mister Cuida Cara, jogou o Alexander aqui ó Olha o cara faz todas as táticas pra me deixar encorrolado assim Cara, não botei você Cara, os caras tão aí, tu não quis ir pra cá. Cara. Olha o cara. Tá aí, ó, o cara me jogou no mesmo canto que tu tava, ó. Vim pro cantinho. Aí vocês vão morrer agora. Cadê o Kizão, cara? Cara, olha onde é que eu tô, olha onde é que eu tô. Olha o boneco do Kizão, cara. Cadê onde é que ele tá? Tá, tá aí você, cara. Você tava na frente dele, sabe que o cara é automático mesmo. Acho que eu tô lá nas quebradas. Nas quebradas aqui. Eu errei esse miocão, hein. O cara jogou, olha aqui, eu vou tacar. Opa, meu boneco andou sozinho aqui. Beleza. Show de bola. Baixa e rebata, todo mundo. Maria é doida aí. Só os estrategistas aqui. O que é que é que eu tô, velho? Tô lá nas quebradas. A mulher me teleportou lá pra pontinha. O que é que é que eu tô, velho? O que é que eu tô fazendo? Tinha o bicho aí sozinho. Porra, se não tivesse coisado, ia dar muito bom. Ia dar essa baforada, ia botar um totem mesmo na escada pro idiota não subir, mano. Ele sobe, né? Se esse bicho aí subir, vocês morrem. Aí bicho tem muito dano, velho. Muito dano mesmo. Dano pra caramba. O que é que tá jogando? Ah, macho, é o grande. O Hydro vai congelar tudo aí, ó. O cara já vai pegar o topo aqui, mano. Congelar tudo. Joga a raia nesse cara, bicho. Ele tem que matar esse bicho aí, o Alexander. Que der forte. Tira ele daí, Hydro. Tira ele daí, dá um TP. Não, não. Guarda, guarda lá. Guarda o TP. Deixa eu voltar pra... Tá pro meio. E tu joga ele pra lá. Esse bicho aí é forte, hein? Esse bicho aí. Olha só, olha aí que eu tô. Olha aí que eu tô. Tá legal, né? Vai chegar, nunca, nada. Claro que eu vou. Aí sofreu, riu pra matar ela? De nada, mano. De boco. Tô te dizendo, ela tá em Heart of Teal. Restore 28 physical armor, each turn. Pronto. Deixa o mig aqui, ó. Pronto, quebrou minha stun. Não tenho pra lá. Vocês vão passar logo. E a do Kizan, o Kizan vai morrer. Márcio, esses cantos são os piores. Porque tem óleo, o cara fica lentão, velho. E o bicho sobe não. Tá ali. Mó limpeza. Ele já dá a volta. Pelo menos isso. Ixi, o bicho lá. Caralho, o Kizan tá sem nada, macho. Bota logo alguns totensão aí, porque... Vai ser efeito. Vou apelar pra esses totens aí. O Kizan tá sem nada. O Kizan tá sem nada. Imune. O cara aí, muito ao fogo esse cara aqui. Opa! Opa! Caramba! Nossa! Caramba, esses são quebrados ai. Nossa! Opa! Pronto! Opa! Pronto! Opa! Pronto! Opa! Pronto! É o seguinte. Cês matam esses caras ai e eu mato a minha. Opa! Pronto! Minhoca saiu do meu lado, cara. Caraca, Minhoca tá do meu lado, véi. Minhoca tá do meu lado. Minhoca tá do meu lado. É, GG. Ah, amigo. O melhor internacion é a mãe, né? Opa, o cara, ataca 10 vezes seguido. Caraca, fazer da Minhoca aqui é foda, né? Esses caras abandonaram a gente, tá indo pra aí. Bom, deixei de vir. Caraca, olha o Kizão, véi. Não vai recuperar nada, não tem tempo. Tem sim. Opa, só 115 aí. Tá tranquilo. Eu vou botar bem aqui, ó. O Wither, o Wither não vem mais pra frente. Agora que eu vou matar você mesmo, pessoal. Ô, puto. Entrando no domo aí, capítulo. O Wither vem pro domo, mano. Vem pro domo. É pra poder ficar... Vocês três aí na frente. Acho que ele não pode entrar, não. Porque... Tem espaço, não. Na próxima, depois ele vem. Mas não vai levar... Ele não vai morrer agora, não. O Wither não vai morrer. O Wither não vai morrer. O Wither não vai morrer. Aí quando for próximo turno, tu anda um pouquinho pra poder entrar. Essa arqueira já tá sem resistência. É, tá sem resistência, eu acho. É, tá sem resistência. É, tá sem resistência. Mas, se bem que o Kizão... Ele limpou a poça de vocês hoje. Vai levar não. Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Porque o amigão entra aí na porra Ah, ah, ah rapazi só mata ai 2 mil e 900 X pts Pô, rapaz, a minhoca saiu GG Opa, a minhoca tá matando até os Masters aí É velho, ela é Void Ela não tem ca nem aí não É isso meu, ah não, tá frescando Ele tá andando só, ele tá andando só Idiota, para Ah, que imbecil, velho. Ele andou, hein, Chai? Não deixa esse cara morrer pra essa minhoca aí. É, deixa eles morrerem aí. Tô de prisão. Tô de prisão faz, prisão chora. Tá legal, tá atacando a minhoca. Entra aí no domo, então. O Zé do domo aí. O Zé do domo, vai atacar a minhoca. Pronto, vamos morrer pra minhoca. Não sei não, é a minhoca que eu tava com a minha mãe não vendo. Pior que é? Márcio, eu acho que eu tenho um scroll de chuva. Eu posso botar lá, vou entrar e dar um raio em todo mundo. Eu tenho um range supremo. Entendendo a ninja que eu posso botar, moleque. Tô de prisão. Já tem uns bichos aí, Marcos. Tão tudo lá, mano, aí na minhoca. Tá todo mundo lá. Tudo fora do meio ambiente, cês merda. Menos a mulher, que era a mulher lá em cima e tá aqui perto também. Ela vacilou, que era coisou aqui. Não andei e vacilou. Vai entrar o olhar aqui. Marcos. E? E a alfa não tá fudida. E vai curar ela. O que é isso? É isso. A minhoca atacou o ítalo. É isso. Meu bichinho. Porra, ela já morreu. Amigo. Ela atacou o foquizão. Pegando o foo aí. Tá o ítalo aí, ó. Todo quebrado. As pernas. Sou eu cara, que estou deitado no chão, ela me deu um knock down. Cara, não vai que tu vai morrer por... Cara, tem que... Virar tudo em ti. Visão tem que tankar, cara. Cara, mas todos eles vão virar em ti, estão matando... Cara, vou ficar bem aqui, vou ficar bem aqui e vocês me curam, né? Caralho, meu boneco está aqui, macho, meu boneco está no chão, faz meia hora. O que é teu boneco aí? Cara, meu boneco caiu. Opa! É uma hora que ele está lá caindo. Eu tô com 5k. É, agora é nóis, hein? Olha o Alexandre ficou com meta do HP Ele tomou funponsão ragabum Eu vi, carai final nem sonho Eu to com um scroll de teleporte aqui O que eu vou fazer que eu não sou besta? Bata essa cara pro rei Opa, errei Era pra não ter feito o sinal Basta Olha isso, olha isso velho Macha, essa mulher é muito chata Olha onde é que botaram muito O Kizão O Kizão foi lá pro meio O Kizão foi lá pro meio Fala aí se ela fosse ali pro meio morrer Macho, ela botou ele lá no meio Lá no meio Isso aqui é o Ítalo? O que o Kizão tá fazendo aqui? Cara, eles estão a transportar o Ítalo pra aí Caralho Hihi Cuidado, o chão tá todo eletrocutado Tá no paralelo Macho eu vou matar logo essa mulher aqui é melhor Vox, essa Mioca deve estar droppando na parada, é muito louco, viu, velho? O que é que tem inimigo aqui, amor de Deus? Cara, tem um cara aqui, o principal. Como é que ele tá aqui? Sem resistência mágica. Mata esse bicho aí, transforma ele em pó aí. Era bom travar ele, tá ligado? Aí ó, travou, boa. Dá um poder pro teu bicho pra me matar ele. Caraca, eu acredito, não sei. A Mioca tá morta, cara. A Mioca tá morta, cara. Tinha que ter dois caras aí no corpo dela. Tem cara, o Kizão é um deles, né? O Kizão tá lá, cara, não é pra matar o Kizão não. Machu, bota essa mulher pra lá, eu mato ela. O Kiko tá lá. E então tá lá pra ir. Agora eu vou descer. O Kiko tá doente, velho. Ai é? E o Kizão não pode ser curado não, viu? Tá ali. Não, deve ser curado, mano. Deixa ele passar o turno. Vai vir a mulher Ela voltou Morreu, Cisão Sabia que ele ia morrer Cisão morreu Sim, o bichão aí atrás de ti Ixi Bora aí, mata esse bicho aí, de boa Esse bicho aí tira muito dano, velho Bota o cara aí, velho Sumiu Opa Que boa Bota o cara aí, velho Opa, que boa Opa 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 Anexander caiu! O sonho de Lucian está morto! Morda-nos! O que é isso? Não há nada! Não há nada! Você não quer morrer, por que você fica trabalhando com a gente? Você não quer? O que é isso? O que é isso? Eu lembro E o novo aqui pro lado dele Caralho, é o Zé Lutinho Será que eu posso cumprir ele pra cá ainda? Pra não pegar o Lutinho Olha o chão aqui por causa da minhoca Quebrado Doideira Hum Hum Vamos ver se eu acertar Toco Caralho, é TT1 Que mal, viu? Vou roubar desse bicho ali Hum Mas sempre essas bruxas do cão demora Ai mano É mano, bicho cura, bicho faz tudo Hum Hum Usa o poder máximo aí Poder máximo O cara poderia montar um pouquinho pro lado, né? Não, ele bota em cima de mim Hit-boa mesmo Aqui, cara, aqui ó Pronto, tô congelado Nice Não tem como esse? Como assim? É de... Richard Caralho, como é que ele pode congelar a mulher que tá com um negócio de fogo Vamos ver Taio Ahahahah, caiu! Tareu! Stay down! Bora, aritana! Corra essa aí! Chuuu, que diabo é isso aí? Arresto! E aí de novo? Porra essa! Ok, pulou o dela e o meu, né? Porque eu entrou congelando antes Mas... Ninguém vai passar, fez meu... Passa aí que eu mato ela, mano! Se teu bicho tá aí também, tá desmaiado, vai passar Tem um bicho que não fica aí, né? Eu mato ela, vai! E aí E aí E aí A coleção tem cinco e o item mesmo Deve ter mesmo, tem! Ah, eu já peguei essa bíblia aqui do craft, ó! Tem autos e não identificado aqui, né? Peguei mais uma bíblia do craft, cara! Peguei mais uma bíblia do craft, cara! Vixe, essa mulher aí Pera aí, pera aí Malad Tell-me, qual desses pequenos deuses você conheceu? Ih, eu conheci... É aí, tu que sabe, né? O meu era o... Duna O meu era Duna E aí E aí E aí Você está com uma versão? É, com uma bichinha, ó! A mulher que apareceu aí, a malade... Malad... 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 Eu não Agora, vá aí Dá um blast nela, mano Vai ficar tranquila Ei, é... Ela examina as suas mãos, onde a pele secau um pouco... Mas você realmente... Eu... Vem, então, nós formamos a venda... O seu destino se espera, etc... Pera aí, pera aí Não vai agora não, pô! Deixa, deixa... Bota o primeiro Vem, cara Hum, cara Vem, então... Manda esperar, cara Há outra coisa aqui Mesmo 3, 2, 3, 2, 3 Malad... Malad... O vaso com 2 cabanas... O ar, frna... Tá bom Não, eu não estou perto Pronto, só posso aceitar. O cara foi pro barco, pronto. Qual o problema do cara? Não tá estudando nada que a gente fala. Ei, tu tem reset aí que eu pedi pra restar o Kizão? É. A gente fechou aqui toda a peste principal, mas ainda falta... Olha, ainda falta a Sahaila People, que a gente não descobriu que tá a Sahaila People. Artefato do Tirano, né? E o Mordeus Ghast, também. Não fechou. E tem aquele menino, tu lembra, né, Pedro? Aquele menino do barco. E aí, mas como é que faz aqui pra coisar aqui? Ué, tu tá na conversa, Pedro? Sim, o que é que tinha nessa minhoca aí, velho? Vocês não pegaram nada. Vem cá, cara. Como foi? Aí, agora deu um update na coisa aí. Tem que falar com ela aqui também. Tem que falar com ela. Pronto, ó. Eu vou passar aí pra tu identificar. É a mesma conversa, mano. É. Ó, Two-Handed Sword. Ó, tem um negócio de necromante aqui. Bloodsucker. Tacherex Consume Bloods to Face around them. Restore irritado demor... Kizão já tem nesse Bloodsucker aqui, ô Ian? Eu acho que não. Tem não, Pedro. Eu vou passar aqui pra ele. King Beera. Aí tem uma roupa aqui. Que é... 9 physical armor, 48... Grandes skills, Blind High. Eu não quero isso. Quem é que vai querer? Vou passar aqui pro Ian, que dá força. Desculpa, você vai ter que perguntar o Meister sobre esse conhecimento. Aí, Alexander Jorna. Pronto. Ali aqui. O Master Cruzeiro. Pronto. Aí tem um cinto aqui. Mandou pro Kizão, foi esse poder aí? Foi. Aí tem um... Um cinto aqui. 18 physical armor. Pera aí, deixa eu ver aqui. Meu cinto tem... 22 physical armor. E o Ethan? Pera aí. Ué, e esse é o Alexander Cloak aqui? Não quero não, pô. É pra vocês, não? Ah, o Ethan saiu. Pera aí. Alexander que? Alexander Cloak aqui que tu me deu. Não, meu aqui é irado. É... 48 physical armor. Hum, cara, o meu tem 43. Só que me dá um Hydrofist. E esse daqui dá o quê? Retribuição. Acho que nada a ver. Mas esse aqui é pro Kizão. Aí. Ó, vou te mandar um chest armor aqui. Não identifica... Aí tem uma espada de duas mãos também. Bote aí, véi. Não identificado que eu tô te mandando aí. Ixi, essa espada aqui é irrada, viu? Ah, essa daqui é um pouco melhor, mas não é tão boa não. Vou ficar comigo. Tem um cinto aqui. Uma adaga. Opa. Essa arma aqui é boa pra caramba. E um cajado. Tudo não identifica. Bixi, essa espada aqui é irrada, viu? Pra ver que eu tô aqui. Opa! Caralho, isso aqui é a espada do bicho, ó. Olha a putaria. Espada de quem? Esse bicho dessa lá, dessa lesma aí. Bizarro? Sim, cara. Olha aí o cinto aí. O bastão aí. Que eu quero... Exterminator. Alguma correia boa pra mim. O cinto. Esse aqui, ó. A adaga. Onde está? Coisou o cinto não, cara. O cinto é igual ao meu aí. Mas ainda dá dois steel hands. Eu vou pegar esse aqui, ó. Eu vou pegar esse aqui, ó. Esse cinto eu não quero. Essa adaga também não quero. Esse cajado aqui. Ixi, esse cajado me mandei aí, meu chaco. Esse é bom. Esse é bom. Tem o mid aí. Cadê o Hydra? Saiu fora? Saiu. Tá. Eu vou pegar esse cajado agora, meu. Vou dar o meio doido. A espada aqui é boa, velho. Peguei aqui. Tem que a minha outra atirando mais, mas essa daqui dá dois de força. Tem que ser de cleave, damage. Durabilidade 20 barro. Não sei se eu pego esse. Esse daqui dá mais, viu, aí. Com certeza. É porque eu botei poison também, né? Eu vou ficar com esse daqui mesmo. Não sei. Duvida total, velho. Bem, de boa. O cinto eu já peguei o melhor. Esse daqui é doideiro também, mas não vou pegar não. Tem que tirar essa parada aqui, né, velho? Ah, aí sim. Isso aqui não tem SDOT. Foda. Olha as coisas aqui, velho. Achei ainda falta um cajado que a gente vai fazer, né? Receita o hito aí, mano. Oh, receita o Kizão aí, pelo amor de Deus. Coitado. Calma, meu filho. Fica com o Kizão aí que eu fico com o hito, cara. Sim, cara, mas eu não consigo recitar o Kizão. Ah. Eu acho que a gente podia abençoar as águas, saber também com esse negócio de blazer aí. Vamos dar essa aqui pro hito. Sim, mas eu queria saber onde é que foi os caras, né? Entendi, ó. Tchau, tchau. Tu é Warfare, Vian? Eu sou Warfare. Que negócio eu te... Eu já tenho. Esse aqui vai devolver. Não, esse aqui não tem não. Esse aqui é Scoundry, não é Warfare. Caralho, eu rei dos itens aqui, velho. Não, eu rei dos itens aqui. Eu vou dar uma botinha desse lado aqui. Caralho, deixa eu ressuscitar o Kizão pra tu arretar contigo. Já assistiu aqui, meu amor? Tá bom? Tá bom? Pra não deixar que eu cura ele quando ele chegar perto. Eu uso o saco, o saco de dormir. O saco de dormir é God. Tem que ir pra Londrina. Cara, a gente tem que ir naquele menino lá, tá ligado? Pegar o barco dele pra ver o que acontece. Lembra? Pegar o barco dele pra quê? Não sei, pra ver o que acontece. Que pode ser que lá não seja a saída, entendeu? Cara, a gente tinha que ver, sabe o que também? Tem só que... Tem três quests. Tem a Sahaina People. Cadê as quests? Olha as quests aí, são três quests só. Acabou, pra acabar. Até fato tirante. Falta um provavelmente. Ele mordeu o Geish. O inimigo aqui já era que a gente matou ele. O mordeu os Geish? É. Tu falou com todo mundo na cidade pra ver isso aí? Já. E o Amiro? Precisa de... Escapero-Eskipper-Eper-Eskipper-Eskipper-Ess 과 Ah! Bola no menino, é bem rapidinho. Boa? Chega aqui na cidade. Estou aqui já. Quer dizer, não é aqui. Quer dizer, é aqui mesmo. Tu foi pra qual? Pra praça? Pra praça e tu desce no buraco. Ou então tu vem pras ruínas aqui dentro de baixo. Não faz. Dá um, meu. Tu vem pra onde? Pra ruínas. Não tem não, esse bicho aqui não. Não. Forte Joy Dungeons. Vai pra praça. Forte Joy Dungeons. O que? É. Signos de resistência. Não. Apareceu aqui. Não é o último. Você saberá. Onde são os signos de resistência? Opa. Eu consegui aqui. Achei o negócio. Signos de resistência aqui. O que é? É ele lá. É ele lá. Deixa eu falar com a pescoçuda aqui. É aqui, onde eu tô aqui, ó. Vem cá. Fala com esse cara aqui, ó. Tem. Eu esqueci de falar com ele. Eu esqueci de falar com ele. A gente morreu todas as vezes aqui que... Acabei esquecendo. Vê se tem alguma coisa aí. Talvez tu consiga convencer ele com alguma coisa. É perdeente aqui. Ele tem um fromo de haltão sobre tandem de indignação. O sério bacteria Joanna. Eu coas semась de escatafable. Ma nadera. Estão mais destina uma rica. Estão certa. Eles vão te encontrar. Eles vão te procurar. Você precisa ir. Dallas! Oh! Amor, eu estou destruído. Ele grega coquete. Então... Ele morreu bem limpo. Foi. Morreu bem limpo mesmo. Virou gente. Engraçado. Deus! Me ajuda! Eu vou vir. Não há saída. Agora eu vou te ajudar. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Para não fazer merda. Certo. Mata aquele lourão lá. Tem quatro pontos vermelhos aqui. É os cachorros. Bora atrás dessa trença? É os cachorros. É os cachorros. É os cachorros. Bora matar todos. Quer matar os cachorros? Bora. Um XP. Bora. Deixa eu entrar. Deixa eu chegar chegando. Ah. Deixa eu chegar chegando aqui. Tem um aqui. ATACS. É triste, hein? É. Vamos rir o jantinho. Já, foi a cachorra. A gente já terminou a quest do cachorro mesmo, né? Já. Vai, Italus. Mata esse cachorro aqui, ó. Caralho, Italus. Tem uma... Tem uma tal de Chain Light que é com soça e poncho, velho. É, mas é a que eu falei pra ele pegar aqui, acho que dá pra ele em todo mundo. De nada. Exato. I Ply, eu vi. E, por favor... Um, um, um... Azul. Uhul! Tudo bem? De nada. Um. Eu vou passar a detalhe, cara. Mas tem essa mira, né? Tá afim de matar o Lourão. Puxa, essa habilidade do Kizão tirou muito. Vamos matar o Lourão? Quer matar o Lourão? Bora. Xp, né? Lourão lá é cheio de coisa, viu? Não, mas bora dormir, que eu quero assistir o filme aqui ainda. Agora nós tamo giga, velho. Tamo giga mesmo, viu? Quero ver tamo giga quando chegar lá no outro aí de lá. Tô tudo fodido. Muito massa esse jogo aqui, velho. Ei, macho. Kizão perdeu um monte de coisa. A minhocona lá e deve ter que ver o vídeo aqui, velho. Gravado. Muito massa a minhocona lá, viu? O que? O que? O que? O que? Ah, vem pouquinho XP. Cada um deu 125 só. Tem aquele cachorro preso ali, mas eu não vou soltar ele agora não, né? Porque... Eu não tô com o segundo ponto depois. Eu vou marcar ele aqui, peraí. Eu vou marcar ele aqui. Eu vou marcar ele aqui. Eu vou marcar ele aqui. Não, mas dá uma XP, né? Que história. Que história. Que história. Aqui, ó. Aqui, ó. Olá. Como é o nome dessa coisa aí? Persistência? Como é o nome? Pessoas, amigo. Bora, bora lá no menino. Olá. Tá aqui na frente da porta. Ó. Opa, não é na porta não. Onde é? Não é aqui não. Pra cá, pra cá. Pra cá. Ó. É pra cá, ó. Não, não é aqui pra cá. É o Lourão. Pra cá. Salvar aqui. É onde eu tô indo aqui, cara? O que? Eu tô indo, cara. Salvei, jovem. Salvei de novo. Vixe. O menino foi pro saco, velho. Haha. Ele deve ter ido embora, mano. O menino foi embora. O menino foi embora. Eu não tô borrado aqui, se ele viu. Ó o menino foi embora. Acho que é por quê? Ah, mas a gente podia ter escapado naquela hora. Acho que não. Será que ele podia ter escapado, velho? Acho que sim, velho. Se desse pra ter escapado, é porra aí, velho. Aí perdi um monte de coisa. Duvido de nada. Para, rato. Para, rato. Carache. Ixi. Foi esse aqui. Foi tu. O que? Caralho, que rato chato. O rato não para não, velho. Caramba. Ele matou o Lourão e voado, velho. Ok. Mata o Lourão. Bora. Oi. Ah, eu tô com o Kizão. O rato falou, olha. O rato falou, olha. Ele falou, o Kizão. Caralho, é muito chato esse aqui quando os bichos ficam andando sem parar, velho. Você ouve isso? Está vindo de trás da piscina. A者, diga seus amigos. Ah, não é nada a pena. Certo. Ouvi-me. Mata o Lourão, não é? Mata o Lourão, é? Mata o Lourão. Mata o Lourão. Perto. Mata o Lourão. Oh, mas eu lhe disse sobre isso muitas vezes antes, não é? Sério? Você não está cansado das minhas histórias, não é? Você pode mesmo me ouvir lá? Ah, não pôs esse louro errado. Opa. Só... Dei nada aqui. Vem, vem, caras. É hora de morrer para o Papa. Ele quer uma perna e é cheio... É, o cara está meio bizarro então. O cara está só um pouco bizarro aqui, né? E é cheio de escravo de carne. É loucura. Agora pode errar aqui com chá. Espera, até quando a gente foi a primeira vez aqui passando foi mal. Está com um raio usando aqueles caras ali, ó. Pra esquerda. Não, cara. Aí não, cara. Todo mundo leva choque. Porra, deu uma XPzinha boa, viu? 1600. Aí sim. Deve ter algum item aqui perto também, cê vê? Salvado. Opa. Calma. Ainda é Infin �bec. A gente deve matar esses caras porque esses bichos aí eles são, como posso falar, são brothers, tá ligado? Mas como é que pode isso no momento aí sem prova? Não, Lourão não, eles estão falando com os outros caras. Mas eles estão lutando né, não faz nada. Lourão nós já matando. Os caras ainda querem lutar, sendo que o mestre dele já morreu. Os caras estão lutando. Os caras estão lutando. Engraçado. Ficou trombone. A gente deve ir lá embaixo, tá subindo as escadas e tem um lado esquerdo e dois. Ah, tem aquele bicho aqui também. O bicho tem aqui. Seu passivo tá tirando nada porque tu não é piromantico? Não tá tirando nada mesmo Tu devia mudar macho, tá piromantico, sério mesmo Macho eu vou usar piromantico e sumo né mesmo Pois é, tu deixou o HP com um Qzão Ou com... É, pode ser com Qzão porque ele tá usando água já Né? Eu tô usando água mas eu vou tirar Não vou usar essa água aqui não Caralho, meu dano é em área ma Desse bicho aqui, dessa arma aqui Boideira viu Aham, é isso Agora tem que saber onde é que troca né Usar as habilidades aqui né Talvez na cidade que a gente chegar né Tem que ir vendo Falta que o Qzão tá perdendo Aham 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 Todas, não é todas Não é todas Parece que ele ataca, é... Ele não dá hit Aham 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 Porra Matou Só jogando na pedra De gelo Matou esse bicho aí no rixo não Toma ali Alô Aham Aham Boa demais Ó Ai ó, pegaram os dois ó Será que o Qzão pegou Parido Isolda Eles tem altos itens Vou pegar a perna de volta Presta Um bastão Paya Paya Atuza Flag Isso ai tem Rei Paya Só teria sido bom a gente Eu acho que eu vou ficar fora desse dispositivo particular Aqui embaixo Que loucura é A face hippie procura A hippie da face That Shapeshifting Blows up your target Bishop Alexander is looking rather regal Eu vou botar aqui nesse cara Tirei aqui a cara dele Tirei aqui a cara dele Ah Tu pegou foi? Ele é a cara do meu peito Caradinho esquecido desse cara Bora lá Vamos é da cara Tinha esquecido É lá onde o cara engana a gente É exatamente É quase na entrada da caverna Mas eu acho que ele esta com persuasão 2 aqui Mas eu acho que ele esta com persuasão 2 aqui Pessoa leve pera Persuasão 1 aqui esta cruel Mas aqui esta triste Vamos descer aqui mais pera Só cai em piscina aqui Pronto Ta todo mundo morto aqui Foi quando a gente começou ficar forte Foi Não foi Não é pra caramba Só descendo Vamos surto Descer por calar a mão aqui Aquele cara é bem É em outro canto Aquele cara lá na desquebrada É no meio do mato É no meio do mato Perto da entrada da cidade Pegar aqui é o teleporter É não Eu to andando Estou procurando o cara É perto da entrada da cidade É É É aquela passagem Não to ligado mas onde é que esta passagem é Ixi Deve voltar Acho que tem na entrada É É Achou? Acho que eu to andando Quer dizer eu to tem a pena andar É É É É É É É Desrever Um Knight Silva Isso No Não É É Muitas guardas. Ele explorou tudo daqui. Acho que assim, né? O saco da flor. Acho que o macho desse jogo aqui deve ser grande, viu? Porque essa aqui é a primeira parte. Chega aí, fala aí. Fala aí com o cabeção aí. Ele levanta os olhos dos corpos, ouvindo... Pode ser pior. Mas pode ser melhor. Eu acho que as circunstâncias... Vocês parecem mais... ...mais em este mundo que eu. Um guia, certamente, seria útil. Excelente! Enquanto estamos conversando... Claro que as artes arcanas... Eu vou fazer isso com uma mão atrás da minha espina. Esplendido! O que? Você pegou a máscara? Me dá aí, vamos ver. O que? É da loja aqui, ó. Entendeu? Esse aqui é daqui. E esse aqui é da loja. Beberino? É. Beberino? É. Tem certeza, né? Beberino que ainda está marinho. Beberino que ainda é tão pra não avarecer. Ah, sim. É beberino que é triste. É uma da loja e é uma do nosso. É. Aí depois não tem quantos dias tem que ver. É. Falta 25 do 4. É. É. Não é aí, cara. Aí tem que ver da loja também. Tá. Tem quanta minha aqui, por favor? Existe. Não. Eu vou arrumar se me vai descer. Eu tô morrendo na para a área, não. Ok? É. É, mano, sai aqui, velho. Tá, beleza. Me dá a máscara aí, irmã. Me dá a máscara aí, irmã. Sai aqui, viu? Valeu. Valeu, papai. O que é esse cara que é aqui, né, cara? Você de novo não pode ver? Ele levanta... Hmm, pode ser pior. Sim, sim. Por que eu... Você de novo não pode... Ele levanta... Hmm, eu acho. Você vê mais... Sério? Não há conta... Você de novo não pode... É isso. Beleza. Então... Ah, eles estão todos juntos aqui.